Olá pessoal, então esta semana nós vamos trabalhar com spray. Aqui é uma tela que já foi pintada, já pintei ela toda de branco, porque nenhuma tela a gente pode deixar ela crua, tem sempre que passar uma camada e eu vou fazer uma, vou usar um spray deixando isso aqui como fundo, para deixar uma ideia esfumada atrás, então por exemplo vou fazer aqui um arranjo e vai ficar lá atrás, vai ficar como se fosse um fundo, vou colocar aqui, vou colocar algumas folhas de rosa, se vocês puderem fazer isso e deixar e deixar de um dia para o outro com um peso em cima é melhor, vou botar vários tipos de folhagem só para ver a ideia que fica o quanto mais pertinho da tela aqui, mais achatado, melhor, vai ficar melhor, tá bom? Depois que vocês colocaram, fizeram a distribuição das folhas até vou tirar esse aqui, eu vou passar um spray, esse aqui eu estou usando um bronze, esses simples que vocês compram em lojas de materiais de construção, ele é a base de óleo, tem que sacudir muito bem depois que a gente fez esse spray, não precisa ser muito e faz com ele tudo de uma vez, não fique apertando tem que fazer tudo de uma vez, tem que fazer tudo de uma vez, aí nós vamos tirar olhem só, como dá um efeito bem bacana, e cada tipo de folha tem o seu desenho, né? que vai ficar aqui no final para a gente fazer de fundo tirar esses excessos aqui então depois que vocês fizeram essa técnica do spray, aí a gente vai pintar por cima como se fosse um fundo eu vou aqui trabalhar com os florais agora, tá ok? Ah, outra coisa que eu quero ensinar para vocês para que essa tampinha não venha entupir com a tinta eu costumo fazer o seguinte vocês tem que pegar, virar de cabeça para baixo até que pare de sair tinta, ó, tá? aí nunca vai entupir a lata de spray então já secou um pouquinho porque essa tinta spray, ela seca bem rápido embora ela seja esmalte ela é bem fininha, então vai secar lá então eu vou fazer aqui no meio uma ideia de girassóis eu quero deixar esses esses esfumados atrás aqui posso fazer umas tulipas e aí a gente vai equilibrando o buquê vai fazendo, mas sem tirar essa parte de trás alguma coisa sai, mas procurando deixar como como fundo então pessoal eu vou usar aqui um verde vessie com o gris de pen e vou dar alguns fazer alguns risquinhos aqui, ó pra que esse fundo fique que ele incorpore nesse buquê que eu quero fazer então tô fazendo uns verdinhos vou colocar com branco também pra que eles acompanhem esses esses desenhos atrás aqui no girassol primeira coisa que eu vou fazer é fazer o miolo vou usar o estilo de grê pardo um pouco de verde vessie e o gris de pen aqui escureço aqui depois do miolo pra dar profundidade nas pétalas e depois eu vou usar um pincel menor tô usando 14 pra fazer as pétalas dos girassóis estou usando amarelo escuro com branco e assim e assim a gente vai seguindo fazendo as outras flores aqui agora eu vou dar um acabamento aqui no miolo e agora então vou pintar uma tulipa estou usando vermelho laca de garança continuo com o pincel 14 vou dar um pouquinho de sombra aqui em um dos lados e vou usar um tom de laranja pra dar luz nessa tulipa se vocês quiserem clarear mais pode botar amarelo sobre esse laranja e assim fazer um matizado de cores de cores quentes e assim vocês vão completando essa tela até fechar o buquê mas deixando aparecer esse esfumado atrás assim de fundo tá certo? então pessoal finalizei a obra deixando aparecer todo esse fundo aqui e espero que tenham gostado dessa dica da semana continua assistindo meus vídeos se inscreva no meu canal no youtube onde toda semana eu tenho várias dicas diferentes pra vocês colocarem nas suas obras me sigam no instagram Eliane Pasquetti e curta a minha fanpage Eliane Maria Pasquetti onde também tem sempre informações sobre meus cursos online e agora com a novidade da minha loja minha loja que eu vendo todos os materiais os pincéis as tintas os acessórios aventais arte aplicada sobre esses acessórios dê uma passadinha lá que vocês vão gostar tá ok? e se você quiser adquirir essa dica esta tela da dica da semana também vai estar lá no meu site bem diferente e bem fácil de vocês observarem as pinceladas e também trabalharem em sua casa com essa com essa técnica ok? continue assistindo meus vídeos e aguarde as próximas dicas